Nessa estação, descer o corpo de Jesus, sofrido e sem vida, no corpo dos irmãos que são despojados de seus direitos civis, trabalhistas, religiosos e cidadãos. Que carregar o corpo de Jesus até o túmulo, seja o compromisso de devolver aos irmãos que sofrem a chance de ressuscitar sua identidade. É construída na cooperação e na esperança de filhos de Deus. Tudo isso nos pedimos em nome do Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que essa palavra se cumpra em nós. Em Cristo somos todos irmãos. Amém. O maldeiro vos tiraram e a mãe vos entregaram. Com que dor e com paixão, com que dor e com paixão. Pela luz dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Há-se na terra como nos céus. O nosso que cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos dá-nos no mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Décima quarta estação. Jesus é sepultado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Por que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo? Nicodemus e José de Arimateia pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em leitóis, nos quais haviam espalhado peitinho. Era assim que os judeus preparavam os corpos para serem enterrados. Insepultaram Jesus num tubo novo no jardim. Do nosso coração arrependido de colocar tantos irmãos depositados no túmulo do nosso egoísmo, da nossa soberba, do nosso preconceito, da nossa hostilidade e de tantos sentimentos e atitudes de agressão. Deve brotar um sentimento novo, seguido de novas atitudes, onde o testemunho de discípulos missionários possa crescer em nós ações de amor e verdadeira caridade, onde reine a fraternidade e a justiça. Pai misericordioso, queremos pedir perdão por fazer pactos de violência quando aceitamos essas situações em nosso dia a dia. Ajudai-nos neste processo de conversão para estabelecer a cultura de paz. Tudo isso vos pedimos, em nome do Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo, que esta palavra se cumpra em nós. Em Cristo somos todos irmãos. Amém. Amém. O sepulcro nos puseram, mas os homens tudo esperam. Amém. No mistério da paixão. No mistério da paixão. Pela Virgem dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Décima quinta estação Jesus ressuscitou Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo E vos bem dizemos Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao raiar do sol Maria Magdalena e Maria, a mãe de Tirado e Salomé Foram ao túmulo Ao entrarem no túmulo, o jovem me disse Não vos assustei Procurai Jesus e Nazareno Aquele que foi crucificado Ele ressuscitou Não está aqui Ele é o lugar onde o puder A vitória de Jesus foi concedida para todos nós Oferecer a oportunidade da valorização da integridade de pessoa É levá-la à certeza da ressurreição Por isso, bem cedo, é necessário ir às nossas raízes E perceber que o nosso lugar não é no túmulo Pois a vida em abundância já foi conquistada por Cristo Agir para transformar é a nossa missão Testemunhar e atualizar a palavra evangélica De que, de fato, somos todos irmãos Ó Deus e Senhor da vida Que nos colocaste no vosso reino Pela ressurreição Fazei que nossas atitudes cristãs Valorizem todas as formas de ser e viver Em respeito aos direitos de cada um Contribuindo para que todos vivam como filhos do mesmo Pai Irmãos uns dos outros Tudo isso vos pedimos Em nome do Senhor Jesus Na unidade do Espírito Santo Amém Que essa palavra se cumpra em nós Em Cristo somos todos irmãos Amém 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 Amém